A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. O Europa Direto dos Açores celebra o Dia da Europa deste ano sob a égide do espaço em Santa Maria, em parceria com o Governo dos Açores e a Câmara Municipal de Vila do Porto. O programa arranca hoje com a iniciativa Back to School na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, com o Vera Pinto Gomes, da Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço da Comissão Europeia. A Conferência a Europa e o Espaço, o papel dos Açores e de Portugal no Programa Espacial Europeu, está marcada para às 20h30 na Biblioteca Municipal, com o Vera Pinto Gomes e o Hugo Costa, diretor da Agência Espacial Portuguesa. Ainda na Biblioteca, será inaugurada a exposição Nós, a Europa e o Espaço, elaborada por alunos do Clube Europeu da EBS de Santa Maria. Amanhã, 9 de maio, às 9h30, terá lugar uma sessão solene no Jardim Municipal. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.